E aí Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? E aí galera, o vídeo deve estar bom, hein? Então aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram, o link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá, a gente sempre manda os prints de imagem pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações, quais jogos a gente vai jogar. A gente tá aceitando ideias também, se você mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente, beleza? Falou! Essa aí eu nunca fui não. Não, essa daí eu nunca fui não. Ah é? Não, essa aí eu nunca fui não. Tchau, tchau. Ainda estou na primeira Acabei de passar na primeira Acabei de passar na primeira Acabei de passar na segunda Nossa! Acabei de passar! Alassé! Perdi, perdi! perdi perdi nossa faltava só um pouquinho eu fiquei muito tempo travado lá atrás está ia uh uh oh 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 Ah, 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 ah. A aurora passou, falta só a aurora agora, e falta o alife ainda, a aurora passou também. A aurora passou, falta só a aurora agora, e falta o alife ainda, e falta o alife ainda, Ok! Beleza? A Aurora foi eliminada. A Aurora foi eliminada. O alho ainda está na jogada, né? O alho ainda está na jogada? Não está. Não está. O alho ainda está na jogada. 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 O alho ainda está lá embaixo ainda. O alho ainda está na jogada. 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 O alho ainda está na jogada.